E aí, rapaziada, como é que vocês estão? Estão tranquilos? Hoje nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês em que Zezo ficou indignado com o caso que aconteceu com a cachorra Ele deixou uma nota no seu Instagram, uma nota muito triste Vocês vão ver tudo, logo após a vinheta você vai se direcionar diretamente pra o vídeo Mas antes de eu ir lá, eu gostaria de pedir pra vocês que não são inscritos aqui nesse canal Que se inscreva e ative o sininho de notificações E também não se esqueça de me seguir lá no meu Instagram, que é arrobaemersonriso Antes que tá aparecendo aqui, lá você fica presente os lançamentos E também fica sabendo antes mesmo de o vídeo ser postado aqui no YouTube Zezo ainda usou suas redes sociais, ainda falou um pouco sobre o filho de Bolsonaro Vocês vão entender tudo isso no vídeo E vocês deixem seu comentário, o que é que vocês vão achar disso tudo que Zezo falou, beleza? Então vamos ao vídeo Segunda-feira, 2 de março de 2020 Gente, Zezo continua falando aqui Passando aqui pra falar da minha eliminação Quem me segue nas minhas redes sociais sabe O quanto eu sou defensor dos animais, da natureza de uma maneira geral E desses seres vivos De ontem pra cá, todos os dias Todos os dias nós temos casos de atrocidades contra os animais Mas de ontem pra cá aconteceram dois casos assim que me chocaram muito Eu vou marcar aqui inclusive os comentários aqui embaixo O Ezra, protetor, por exemplo Luiz Amel, Alex Edson, de Champ Massinho Belota lá de Roraima Enfim, são vários protetores que assim que eu respeito O delegado Bruno Lima Fred Costa, deputado Fred Costa São pessoas que eu sigo E que admiro muito o trabalho E ontem o Ezra, o Ezra, protetor, postou Postou nas suas redes sociais Eu vou marcar ele aqui pra vocês olharem na atrocidade Um caso de uma cadela Que foi espancada Maltratada E o indivíduo, o monstro O covarde Ele não achando pouco Ele introduziu uma garrafa Na vagina desta criatura Deste ser inocente E quebrou dentro da vagina Da cadela A garrafa Veja que atrocidade Veja que covardia Veja que ponto Chega O ser humano Se é que podemos chamar de ser humano Uma criatura abominável Dessas E imagine o sofrimento O Ezra postou Vocês podem ver lá Está no wig do Ezra Protetor Está aqui embaixo Vocês podem constatar A atrocidade Delatou Delacerou É a vagina O órgão O órgão Genital Dessa Desse animal Delacerou Acabou E graças a Deus O Ezra conseguiu Através de doações Pessoas que são muito fiéis a ele Que já fez a cirurgia Está inocente E graças a Deus Está dando tudo certo Ontem Hoje também Quando eu acordei Eu ligo Eu ligo o celular E eu vou olhar As atualizações A Luísa Mel Também vai estar marcada aqui Para vocês verem Postou Um caso De um cachorro Enterrado vivo Isso Já aconteceu Vários casos Iguais a esse Inclusive Há poucos dias Eu vi um do filhote Um filhote Enterrado vivo E que foi salvo Graças a Deus Esse Do caso da Luísa Mel Foi salvo Por outros cachorros Alisar E graças a Deus Eu tento salvar Imagine E aqui eu estou aqui A minha indignação É o seguinte Até quando Até quando Nós vamos ficar Escutando esse Discurso Vendo das redes sociais Esse discurso De políticos Dizendo Precisamos Precisamos de leis mais severas Precisamos Implantar Leis mais severas Precisamos Fazer isso Precisamos Fazer aquilo Isso A gente não pode esperar A gente não pode viver Isso A gente não pode viver Só Da esperança Não podemos viver Só da esperança Que é isso Que os políticos gostam Eles gostam Que as pessoas Fiquem sempre com esperança Essa é a verdade E não podemos Os animais Não podem viver Só da esperança Os inocentes Que já é comprovado Que tem amor Que tem sentimento Esses Os animais de lua Principalmente Que é quem sofre mais Eles não podem esperar Por isso Ficar nisso Esperando por esse discurso Precisamos Precisamos Abre aspas Precisamos Fazer isso Precisamos Fazer aquilo Precisamos Implantar leis Mais severas Precisamos Colocar leis Mas Que é isso Ninguém não pode viver Disso a vida inteira Desse discurso Precisamos 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 Isso é para ontem E só os políticos Eu peço aqui Encarecidamente A todos os políticos Só os deputados Estão vendo Esse vídeo Eu quero que vocês Marquem os deputados Para que eles vejam Esse vídeo Esse apelo Para acabar com isso Com esse discurso É só vocês Vocês tem que entenderem Que só vocês Só os políticos Podem fazer alguma coisa A gente não pode A gente fica de mãos atadas Assistindo todo dia Uma atrocidade diferente Uma maldade diferente Uma coisa Um crime brutal E o cara entra O indivíduo O monstro Entra na delegacia Assina lá Um termo lá De compromisso E sai na mesma hora Porque não existe Leis que assegurem Que garanta Que aquele indivíduo Vai ficar preso Então Senhores políticos Eu quero aqui pedir Encarecidamente Um cara que eu sigo Eu sigo independente De política Eu não tenho partido Quero deixar isso bem claro Independente de política Eu repito Eu não tenho partido O meu partido É o Brasil Eu sou brasileiro Mas deixa eu falar aqui Uma coisa Eu sigo um cara Que é do governo Que é o deputado federal Eduardo Bolsonaro Eu sigo ele Pelo seguinte Não é porque ele é deputado Eu sigo ele Porque ele tem uma cachorra Ele tem uma cadela Adotada E ele ganhou O meu carinho O meu respeito Por isso Que é a Bereta Bolsonaro Que eu sigo também Até o nome do presidente Foi colocado na cadela O sobrenome Da família E eu achei muito bonito isso E por isso ele ganhou O meu respeito Não como político Mas sim como tuto Como pai De uma cachorra Que ele resgatou E que é vira-lata Ele resgatou De um abrigo E que eu acho lindo O amor que ele tem por ela A cachorra dorme na cama dele É igual a mim Ele gosta de cachorra É igual a mim A cachorra dorme na cama Com ele Dorme na cama Com a esposa Com o filho E é isso aí Então eu quero pedir aqui Especialmente a você Eduardo Bolsonaro Eu quero que você Mala quem O Eduardo Bolsonaro Aqui nesse vídeo Eu quero pedir a você Eduardo Encarecidamente Porque você É filho do presidente Você é deputado federal Um dos mais votados Para o Brasil E como você gosta Você nos entende Você tem amor A gente vê que você tem amor Pela Bereta Bolsonaro Faz alguma coisa pela gente Faz alguma coisa Pela gente não Pelos animais Por nós ativistas Por nós que gostamos Procura fazer alguma coisa Procura tirar um tempo Eu sei que é muita coisa São muitos problemas Que o Brasil tem Procura tirar um tempinho Para tentar Fazer alguma coisa Pelos animais Para mudar essas leis Então acaba Ficar na cadeia Se cometer crimes Se maltratar Se matar Porque a gente Não aguenta mais É todos os dias É uma atrocidade diferente Todos os dias E só vocês Eu repito Só vocês Políticos Podem fazer alguma coisa Podem mudar esse quadro Eu peço Encarecidamente 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 Meu respeito Meu carinho A Luísa Mel Ao deputado Bruno Lima Delegado Bruno Lima Ao deputado Fred Costa A Massim Belota Lá de De Roraima Enfim Eu sigo outros ativistas A Alexia de Champ Meu carinho Meu respeito A vocês Quero aqui pedir também Eu vou marcar aqui Nesse vídeo O meu amigo Siqueira Júnior Que é meu amigo Que eu quero bem demais Está fazendo o maior sucesso Aí na televisão brasileira Graças a Deus O cara Que eu adoro O nordestino E Siqueira Dá uma força Para a gente Também Você A sua voz Está alcançando O Brasil inteiro Dá uma força Para a gente Para a gente Fazer alguma coisa Pelos nossos animais Para a gente Ser a voz De quem não tem voz Vamos ser a voz Vamos nos unir E ser a voz De quem não tem voz Está certo Fica aqui Meu apelo Meu apelo Aqui registrado Vamos fazer alguma coisa Pelos nossos animais Mas vamos acabar com esse Vamos sair desse discurso De precisamos fazer alguma coisa Precisamos fazer isso Precisamos fazer aquilo Precisamos implantar mais leis Vamos acabar com isso Políticos Senhores políticos A gente só precisa De credetada de vocês Precisamos Mas só vocês podem fazer isso Por favor Em nome de Jesus Em nome de Deus Vamos fazer alguma coisa Pelos nossos animais De boa Fique aqui meu apelo Meu carinho a todos Vamos ser a voz De quem não tem voz Beijo no coração De todos vocês